E aí galera, salve motofirmadores do carro, falamos aqui diretamente de Londres, Inglaterra Mostrando nossa rotina de motoboy Hoje é sexta-feira, tá solzão, mas tá gelado pra caramba pessoal Hoje tá tipo assim mano, menos zero, menos um, menos dois de sensação o dia inteiro, entendeu? Estamos aqui na região de Wimbledon, fazendo algumas coletas aqui Já fiz duas, vou pra terceira, a terceira é num hospital ali Vamos atrás desse jaguarzão que tá berrando aqui, que nem um esporte cara aqui Ó o berro, ó o berro, ó o berro Então rapaziada, salve, salve, obrigado por estar acompanhando esse videozinho aqui mesmo Só nós trocando ideia aleatória mesmo, certo? Tamo junto, misturado, já tamo ali passando os 30.400 e poucos inscritos Tá subindo, vamos que vamos Vocês tão me ajudando bastante, quero agradecer a todas as mensagens Deixaram lá no vídeo que eu mandei salve lá Não fui na oficina hoje, não instalei as luzinhas na moto Porque eu acordei tarde galera, fui dormir tarde, ontem acordei tarde Comecei a trabalhar hoje, era quase uma hora da tarde mano É mano, tô preguiçoso, tô preguiçoso Mas sexta-feira né mano, tive que resolver um negócio lá em casa hoje de manhã também Hoje caiu o pagamento, então tive que distribuir o dinheiro, tá ligado? É mano, tô indo pro Brasil, tive que mandar uma grana pro Brasil Lembrando aí galera, ó, aplicativo pra mandar dinheiro pro Brasil TransferWise mano, o link tá aqui na descrição Baixa no seu celular aí, faça um teste Manda aí ó, 10, 20, 30 libras pra vocês verem galera Vale muito a pena, o aplicativo é bem eficiente Menos burocrático do que qualquer outra money transfer aí, entendeu? Você simplesmente cadastra o seu recipiente, que é a pessoa que vai receber o dinheiro Precisa do número da conta dela, a agência E aí que tá um negócio na minha boca aqui O número dela, a agência, né? O número da conta, a agência E precisa do CPF, já é, mais nada mano Entendeu? E tipo, o banco dela, lógico né, qual que é o banco que ela quer Então você cadastra seu cartão aqui Na hora de fazer a transferência vai pegar direto da sua conta e mandar pra conta lá no Brasil Cara, é bem tipo assim, de um dia pro outro o dinheiro já cai Menos se você mandar na sexta-feira Gente do céu, tá muito gelado aqui, meu Deus do céu Pô, tá muito frio mesmo, tá fazendo Olha lá gente, o laguinho ali, eu pensei que ia tá congelado, mas não tá não Olha aqui pra vocês verem, quer ver? Pra vocês verem o tanque tá gelado aqui Quer ver? Vamos ver se tá congelado aqui o bagulho aqui Ó Olha isso aqui galera, pra vocês terem uma noção Olha isso aqui Olha aí Gelo, vocês viram? Gelo, mano Inclusive debaixo do gelo tinha barro Pisei com a minha botona lá embaixo Congelado galera, tá muito gelado isso aqui, velho É nóis que voa cachorreira Ó tiozão, vai pra mim aqui, né? Então, tamo aqui no bairro de Wimbledon Mandei uma grana pro Brasa hoje Fazendo uns correrias, né? Mas não podemos parar Agora tamo aqui, comecei a trabalhar a tarde Mas já me mandou uns trabalhinhos bons Aqui em Wimbledon já fiz três coletas aqui Tamo ali pra última ali, quer dizer Fiz duas, fomos limpar a última Já gravei bastante vídeo hoje São perto de férias Mano, eu tô querendo passar por aqui Pra ver se eu pego um laguinho que tá congelado ali, cara Mas aquele ali não tá congelado Porque o sol tá batendo nele Ai, ambulância Você quer matar papai, né? Esse aqui era a polícia, tio Ai, tá gelado demais Deixa eu ver, vamos ligar o aquecedor nas mãos aqui Estamos aqui na Parkside Então, pessoal, é isso aí Eu acho que esse laguinho aqui tá congelado, mano Então o laguinho aqui tá congelado, ó Eu vou mostrar pra vocês, cara Que eu sou pica, eu sou rim Ó como é que mostra pra vocês o lado congelado, ó Eu ia subir na calçada aqui, mas não vou subir, não Como é que mostra pra vocês esse lago congelado ali, hein? Eu vou mostrar, mano, que nós é violento Parar na porta da casa de alguém aqui Pra ele mostrar pra vocês Ó Aí bota aqui a moto Nossa, o foda é que se eu cair pra cá Meu pé não bate no chão aqui, velho Pensou se eu cair com moto, com tudo pra cá? Nossa, cara O rio tá congelado ali, tio Tá muito gelado Vocês não tem noção do quanto tá gelado Olha pra vocês verem, galera No meio do mato aqui Caracas, velho Tá congelado o rio O lago aqui, tá A branca de neve tá lá Galera, se eu vamo caçar uma pedra Eu vamo jogar lá Olha que louco, mano Dá um like aí Se inscreva no canal, galera Curta os vídeos aí Porque nós é louco Não é para os trampos mostrar pra vocês Olha Pensa se eu cair aqui Eu sou tão alzarento, cara Caracas, mano Tá congelado o bagulho Olha 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 A camadinha fininha, doido Olha lá Olha lá, velho Nossa, tio Na moral, velho Muito louco Nossa, tio Tá congelado o rio O rio não Olha Camadinha de gelo aqui Caraca, dá vontade de andar em cima Mas não aguento Tá muito Olha lá Nossa Congelado Ai, minha mão tá moiada agora Então, galera Vocês viram Como é que tá frio aqui? Como é que tá frio isso aqui, cara? O que tá escrito aqui? Tem nada escrito aqui Eu acho que é tipo assim Pra não entrar no rio, né? Pra não nadar no rio No rio não, mano É uma represinha aí O povo deve ver outro capacete aqui E pensar O que os caras tão fazendo aí, mano? Parei em frente a mansão ali, velho Olha que casão Aqui, galera Os cavalos andam aqui, mano O pessoal vem cavagar aqui Escola, né? Que ensina a cavagar e tal Nossa, branca de neve aí Nos esperando Rapaz do céu Que gelado Que tá aquela água ali, mano Na moral Deixa eu limpar minha mão aqui, pessoal Tá gelado demais Meu Deus Então É isso aí, pessoal Mostrando pra vocês aí Inglaterra Como é que é a sensação Nós trabalhando aí Nariz escorrendo o tempo todo Agora o foda é aqui Eu vou passar pra lá e cair Quer ver? Ó Meu pé não bate aqui no chão Tá lá em cima da calçada Ai, moleque Nós que voa, cachorreira Trança ali Eu tenho que dar meia lua aqui Volta Depois do busão Tá livre Vocês viram aí, pessoal? Laguinho congelado Tô falando que isso aqui Tá saindo fumaça na minha boca Tá um frio que tá, mano E esse solzinho assim Esse céu azul Engana demais, né? Ó lá Tudo congelado, cara Olha ali Olha lá, mano Não, ele podia ter vindo Nesse aqui, hein? Nossa, cara Muito, muito massa Muito legal, pessoal Espero que vocês tenham gostado Como eu falei no começo do vídeo Dá um joinha Curta aí Tudo aí pra ajudar, né, mano? A gente faz por vocês aí Pra mostrar essas novidades Que tem aqui Dezembrão, janeirão Fevereiro Aqui é É sempre assim Muito gelado Ai Uhul Agora vamos trabalhar um pouquinho Correr atrás do prejuízo Porque Nada cai no céu, né, mano? Você tá parando Aizinha do nada, mas Eu vou entrar nesse hospital aqui também Olha aí Parkside hospital Olha o tanto de sal no chão Que ele joga, gente Obrigado por esperar Valeu Pela sua paciência Onde você vai entrar? Não deu certo? Não deu nada? Mas eu li seus pensamentos Viu, tiazinha? Aqui só gente rico que vem aqui, gente Olha os carros dos pacientes Por quê? Porque isso que é um hospital particular, mano Isso que não é um hospital público, tá ligado? Isso que é um hospital particular E essa região aqui, Wimbledon, né, mano? Só tem quem tem a bala Então falou, galera Até o próximo vídeo Tchau